Quem é esse? Opa, minha senhora! Foi a senhora que me expulambou agora, sem motivo, foi! Sem motivo o que? Eu tenho o que fazer, rapaz, porque você não liga, se quer que a gente dê algum recado, diga direitinho, conversa direitinho... Mas vocês me conhecem! Eu sou homem! Eu sou homem, eu sou macho, agora o senhor não quer chamar catemba? E respeite, caba sem vergonha... E é a senhora que tem uma filha e bota o nome de catemba... Eu vou dar a parte da polícia, viu, você tá sabendo que eu não... Aqui tem um número besta, tem um detecta, que a gente já sabe quem é. Eu tô sabendo, você vai pagar? Eu já disse, eu catemba, eu amo e catemba, descida! Ai, então onde eu... Seu viado... Não tem vergonha de estar ligando para as casas quando acabar... Fica com isso, com limbação, com as mulher alheia, acaba sem vergonha... Eu quero saber de viado ser regonha, acaba sem vergonha... Eu sabia que isso aí era um viado mesmo, acaba sem vergonha... Eu quero saber de viado ser regonha... Fica ligando para as casas alheia quando acabar passando troca no meu... Tem mulher que liga para eu toda hora e eu não quero nem saber... Cabo sem vergonha, não tem vergonha de futuro... Ai, ninguém tá entendendo nada, vamos organizar isso aí que apareceu no cabaré... O mundo que anda a ver... Eu tenho rio pra cá que você vai... Você vai saber o que é cabaré? Não, eu disse cabaré por causa da bagunça... Depois, pode ir falando, vai falando mais... Não, peraí, deixa eu chamar um primeiro, eu gosto muito de você... Primo, eu quero saber de viado e primo... Se tu é viado ser regonha, tu pensa que eu ligo viado ser regonha... É, pai, Guilherme Marante que tá falando... Eu sei quem é Guilherme Marante, tu tá dizendo que eu tô conhecendo tu, fala... É, 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 o Guilherme Marante cantou... Depois eu mando o sangue aí pra você... É o... Cabaré, você é vergonha em cima de uma égua... Tenha vergonha que você não tem vergonha de... De ligar pras casas do povo esculhambando... Falando em imoralidade, seu cabaré, você é vergonha... Seu catamba! Catamba, tá em seu...